Olha só gente, um detento, olha só hein, um detento conseguiu fugir do complexo penal aqui de Paulo Afonso, isso aconteceu na manhã de ontem. As informações que chegam, segundo a polícia, o preso conseguiu fugir usando nada mais, nada menos do que uma corda feita com lençol. Ele conseguiu fazer aí uma corda com lençol e conseguiu pular o muro da unidade prisional, isso por volta das 5h40 da manhã de ontem, na madrugada de ontem. Pois é meu amigo, o sujeito conseguiu pular o muro e aí agora vai estar pulando o carnaval. Buscas inclusive estão sendo realizadas, mas até o momento o fugitivo não foi localizado. Tá aí, olha, segundo o relato de um agente, foi realizada uma contagem no pavilhão e confirmado que faltava um preso, que foi identificado. Trata-se do Rafael Bernardino da Silva. Segundo informações que chegam na nossa redação, antes da fuga, o Rafael estava no corredor de triagem. Inclusive, ele estava separado dos demais após receber ameaça de morte. E temendo o pior, ele conseguiu aí fugir, conseguiu pular o muro da unidade prisional usando uma corda feita com lençol. Eu só estou aqui imaginando a cena, que ele conseguiu ali amarrar. E vale ressaltar que o muro ali da unidade prisional, do presídio regional aqui de Paulo Afonso, é um muro alto. É um muro alto. Eu só imagino aqui o pulo que ele conseguiu dar do muro até o chão. Porque ele conseguiu ali amarrar o lençol e possivelmente, ali, talvez tenha amarrado e conseguido descer para o outro lado. O caso, inclusive, já está sendo investigado pela delegacia de polícia, onde já foi registrado na delegacia de polícia, que inclusive já está tomando as medidas necessárias. O preso, ele cumpre pena desde julho de 2017, por roubo. Ainda não foi encontrado. Inclusive, está aí, além de pular o muro, agora possivelmente vai estar pulando carnaval por aí. Que coisa, né, gente? Então, está aí a informação que chega aqui na nossa redação e você fica sabendo aqui no seu plantão de notícias, aqui no seu plantão policial. E aí E aí E aí